Obrigado a todos que vêm curtindo o nosso trabalho, que vêm curtindo a nossa página TV Bacucu e tem muita coisa legal para vir, muita coisa bacana. Obrigado a todos vocês. Quem não quer ser reconhecido um dia, quem não quer aparecer na telinha, terá a tua oportunidade na TV Bacucu. Agradeço a todos vocês, a ideia dos Valadares, agradeço a você de Guaraquiçaba, de todos os municípios. A TV Bacucu vem investindo forte para trazer para você credibilidade, informação, entretenimento, humor, alegria e que Deus abençoe a todos, uma ótima semana a todos e acompanhe sempre o nosso trabalho. Curte, compartilhe, comente com amigos, porque a TV Bacucu não para 24 horas pensando no melhor, pensando em você e sempre acreditando em um dia melhor. Olha só, bacana, legal, JC deseja a todos vocês uma semana alegre, feliz, abraço e Deus abençoe.